Olá pessoal, dando continuidade aqui à Hora do Grêmio, todo dia às 19 horas e 3 minutos, ano em que o Grêmio foi fundado, teremos aqui um pouquinho do resumo de algo que aconteceu no dia, no caso hoje, dia 2 de janeiro, na história do Grêmio. Hoje tenho dois fatos para comentar com vocês a respeito dessa data. No dia 2 de janeiro de 1960, o Grêmio tornava-se tetracampeão cidadino, conquistando o título de 1959. O Grêmio, que havia conquistado os títulos de 56, 57 e 58, no início de janeiro de 1960, ele conquistava o tetracampeonato relativo ao ano de 1959. Naquela ocasião, o Grêmio venceu o Juventude por 3 a 0 no Estádio dos Eucaliptos. gols marcados por Gessi Lima, 1 gol e Juarez, marcando 2 gols na partida. Como você pode ver aí na foto, a escalação do Grêmio naquela ocasião era Henrique no gol, Orlando, Ayrton Pavilhão e Ortunho, Elton Festenseifer, Calvete, Cardoso, Gessi Lima, Juarez, Milton Coelho e Rudimar. O Grêmio, portanto, conquistava, no segundo dia do ano de 1960, um campeonato cidadino de Porto Alegre. Também é relevante aqui falar que em 1994, neste dia, 2 de janeiro, o Grêmio embarcava por uma excursão para disputar um torneio na Tailândia. E por lá, o Grêmio enfrentou o Copenhagen da Dinamarca e depois o Ajax da Holanda, empatando em 2 a 2. Aquela partida entre Grêmio e Ajax já era um pequeno embrião do que iria acontecer na grande final do Mundial Interclubes no final de 1995. O Grêmio, que naquela época ainda viajava para o exterior, participava de competições internacionais, fazia amistosos com grandes equipes, mostrando seu nome na vitrine do mundo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os amigos. Ative o sininho aqui para poder, todo dia, às 19h03, receber um vídeo sobre o que aconteceu na história do Grêmio, na data do dia. Se inscreve no canal, compartilhe e divulgue com os amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.